Nem toda surpresa... Vazio? É de alegria. Como é que você me achou? Eu sempre te encontro. Às vezes, até assusta. Sânio, com quem que você tava falando, cara? Ou desperta dúvida. É alguma coisa romântica? Ai, sua vida amorosa parece ser tão emocionante. Tão emocionante quanto o filme de terror. Nesta terça, 15 pras 9 da noite, A Infância de Romeu e Julieta.